Já chegou o pôr de pedra aqui, já chegou as caixas d'água aqui pessoal, olha aqui tudo para fazer o meu fio pessoal Isso é tudo aqui na Vajada pessoal, isso é a prefeitura de Xangã pessoal, prefeito de Hugo Alexandre aqui na área pessoal O material aqui hoje está sendo boia pessoal, porque o tempo chovou pessoal, já faz uns 3 dias que está um dia bonito, só quente Aí hoje eles trouxeram material, e aqui é tudo para fazer o meu fio pessoal, isso é a prefeitura de Xangã pessoal, prefeito de Hugo Alexandre Aqui é na Vajada, aqui embaixo em Luísa, aí pessoal, material hoje é boia pessoal, já trouxeram pôr de pedra, já trouxeram pedra Só você vendo pessoal, está bem avançado, e o menino está ali trabalhando, vou lá mostrar a vocês, tá ok pessoal Olha aqui pessoal, a pedra aqui já chegou bastante pessoal, muita pedra ali, e o menino está tudo aqui pegado pessoal Isso é a prefeitura de Xangã pessoal, prefeito de Hugo Alexandre, olha pessoal, já estão passando da boeira aqui embaixo pessoal Se fizer os dias de sol pessoal, é ligeiro, é dois palitos, tá vendo pessoal, é a prefeitura de Xangã pessoal, prefeito de Hugo Alexandre Olha aí pessoal, os meninos estão todos aqui pegados pessoal, e aí pessoal, estão todos pegados aqui pessoal Olha aí, olha aí, olha aí, hoje foi um dia bom né, hoje é retado, é para trabalhar hoje, é onde é aí Olha aí pessoal, prefeitura de Xangã pessoal, o prefeito de Hugo Alexandre está, o menino tudo aqui pegado pessoal Pegaram já era, cedinho, logo cedo pessoal, aí estão esperando mais material pessoal O menino do pó de pedra passou, disse daqui a pouco vem mais, trazer mais pó de pedra Tá ok pessoal, valeu pessoal, obrigado pessoal, depois eu mando mais vídeo para vocês, tá ok pessoal Olha aí, vai ficar retado ou não vai pessoal, se depois de pronto o vídeo, Maria fica onde é aí, ok Valeu pessoal